Olá, amores! Hoje trago pra vocês mais um jogo diferente. Dessa vez, diferente de tudo que eu já trouxe no canal, mas que eu sempre amei jogar. Warmon Grails, patrocinado aí pelo Catapult. É um jogo que se passa na Segunda Guerra Mundial. E eu sempre fui muito interessada por esse período histórico. Já li inúmeros livros e sempre amei jogos de guerra e de tiro. Vocês acreditam nisso? Só faz muito tempo que eu não jogo e eu não faço ideia de se eu vou me sair bem. Então vamos jogar juntos e descobrir sobre o que é que se trata essa história. Mas lembrando que o link da compra do jogo está aqui na descrição e está disponível pra computador na Steam. Capítulo 1. Covardia. Após desobedecer a uma ordem para pacificar uma vila supostamente ocupada pela resistência soviética, Manfred e Ewald são condenados por uma corte marcial e enviados em uma missão perigosa em Orsha. Adoro quando o jogo pelo menos tem tradução pra português. Assim fica mais fácil de entender e de acompanhar. Antes de darmos o start, deixa eu colocar os meus fones para poder ter uma imersão na história. Meu Deus do céu, gente! Bora lá! Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder nenhuma novidade. Manfred. Eu gostaria de ouvir a sua história e dos seus companheiros detalhadamente. Nós temos muito tempo. Como você deve saber, eu não fico particularmente feliz em compartilhar tudo isso. Eu na verdade tentei me esquecer de tudo nos últimos 10 anos, mas eu juro, eu serei verdadeiro. Eu quero me livrar deste peso. Então, por favor, continue. Tudo começou em junho de 1944, após a chegada das forças aliadas da França. Eles já tinham tomado bastante território nosso. Naquela época, também estávamos perdendo a guerra na frente oriental. E o Ivan estava nos dando uma surra. Já sabíamos que a luta era em vão, mas o Führer, teimoso, tentou se salvar às nossas custas. Já estávamos na linha de frente oriental há três anos. Três longos e terríveis anos. Naquele momento, tudo já estava diferente. Sabe como é viver todos os dias com um sentimento constante de que já está morto? Eu acho que é muito fora da nossa realidade, né? É, Valdir, eu testemunhamos terríveis forças. Eu não entendia como aquelas morais e princípios se remetiam a nós, alemães. Sim, porque eram lobos em pele de humanos. Afinal, eles foram designados para matar um vilarejo inteiro de pessoas inocentes. Não eram soviéticos, como haviam lhes dito. E como que os princípios poderiam se valer a pessoas como eles? Só que Manfred e Evald não tiveram coragem e acabaram se tornando desertores. Por isso que eles se meteram nessa enrascada inteira. Oh my gosh! Eu acabei em estrabatá-la Ilone, um batalhão penal. E foi assim que tudo começou. Uou, eles foram capturados. Estamos perto do nosso destino, vermes. Talvez vocês consigam reconquistar um pouco de honra, soldados. Ivan armou um campo iluminado no nosso flanco esquerdo, mas a nossa artilharia já os afastou. Suas ordens são liberar o campo iluminado, já que esse é o único caminho que as nossas forças têm para recuar. Evald, coloque sua merda de capacete, seu cabeça oca. Ah, mas chutes, Evald, não quer mais viver, senhor. Senhor, não me importo com a minha cabeça oca, senhor. Jesus, que isso? Eles estão vindo! Motorista, os disparos de artilharia estão precisando nos atingir! Oh my goodness! Ferrou Playboy. Resumo da ópera. Estávamos sendo levados para um batalhão penal por termos desertado junto com outras pessoas. Ah, viu? Não quis botar o capacete, né, meu filho? É, vai quebrar a cabeça oca. Vamos lá, abaixa, caramba! Que isso? Só que daí, nós tínhamos uma terrível missão que era limpar os campos iluminados, ou seja, ninguém mais se importava com a nossa vida. E agora, o nosso caminhão explodiu, simplesmente explodiu. E agora, nós precisamos escapar. Essa é a nossa chance de fuga. Gente, é muito estranho para mim jogar um jogo com o mouse, meu pai amado. Vamos lá, garotos, vamos lá! Fujam, fujam! Ai, eles pararam. Um, dois, três... Quem aí sabe alemão, diz para mim nos comentários. Senhor amado, que isso? Meu Deus! Anda logo! Anda! Corre, cala a boca! Vamos, gente! Vamos! Rápido! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Senhor! Eu sei que as nossas vidas não valem mais nada para vocês, mas para mim valem sim. Eu preciso libertar esses dois desertores. Eles descobriram que, afinal, tinham alma dentro do peito. Vamos, garoto! Essa é a chance! Vamos fugir desse negócio! Nossa, quase que o tanque de guerra nos pegou! Alto lá, voltem às suas posições! Protejam a linha! Não vamos proteger não, meu filho! Não vamos proteger não! Eu vou é te dar, é um safanão! Ai! Doeu minha mão! Não sabia que eu tinha um pulso tão firme assim, não? O que é isso? Tá! Chegamos atrás das linhas inimigas! E nós nos tornamos os inimigos do nosso próprio batalhão! Tá todo mundo se matando nessa bagaça, galera! Tá vendo aquela moto? A gente precisa pegar e dar o fora daqui. Mas as nossas patrulhas podem nos prender porque somos desertores! Tá, a gente precisa se livrar desses uniformes. Uniformes russos não são uma boa ideia, então é melhor a gente pegar roupas de camponeses. Vocês não acham? Ok! Temos várias outras formas de se safar daqui. E precisamos aprender a controlar essa bagaça. Já vimos aqui que com o teclado e as teclas W, S, A, D, podemos movimentar a câmera. Show! E a roda do mouse nos dá zoom, assim a gente consegue enxergar tudo melhor. Só que, pera lá, gente! O caminho é muito distante. Tá de noite. Aparenta que tá chovendo. Tá escuro. Eu não enxergo nada. Tá, preciso mover a câmera até aqui. Campo de visão do inimigo. Clique em um oponente para exibir o seu campo de visão. Ok! Já sabemos qual é. Opa! Eu tenho uma ideia! Vamos chamar a atenção do Ivan. Ele gosta de beber, né? É, ok! Simplesmente agarra aqui. Essa garrafa! E joga uma bela de uma isca. Ok! Jogue a garrafa aqui. Jogue a garrafa aqui. O que será isso? Acho que eu tenho tempo para dar uma bebedinha. Tenho não! Nossa! Nossa! Super furtivo! Perdeu o Playboy. Deixa eu pegar aqui a garrafa de volta. Beleza! E agora eu preciso atrair o outro militar para cá. Deixa eu clicar de novo aqui na garrafa. Ficar bem quietinho. Já pegar aqui o meu punho, que vocês já viram que é de aço. E nocautear o próximo assim que ele se abaixar para ver o que é que está acontecendo. Boa noite, baby! Ok! Foge! Foge! Né? Temos que remover os corpos. Claro! Porque senão vão desconfiar da gente. Então traz para cá. Ok! Volta! Pega a garrafa. Certo! E agora precisamos pensar. Deixa eu ver. Onde é que eu vou jogar? Tem um tio aqui, tem um tio ali. Acho que vou jogar para cá também e correr, sabe? Tipo, o meu filho. Ai, Jesus! Isso é uma tosse! Ah, eu esqueci! Esqueci de selecionar a garrafa. Tá! Primeiro corre para cá. Mirele para o atento, né? Tudo bem. Agora sim, agora sim. Joga a garrafinha para cá. Já pega o pulso. E vamos ver aqui. Eita! Não chamou atenção de nenhum deles. É sério! Vocês são surdos, meus filhos! Então tá! Vamos tentar de novo. Talvez, talvez a gente precise jogar assim mais para cá, né? Acho que pode ser. Então vamos colocar aqui, ó. Jogar mais para cá aqui assim. Ah! Ele está vindo. Ok, ok. Vai, 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 vai! Ai, meu Deus! Ele vai ver! Ele vai ver! Uou! Ai, Jesus! Eu acho que eu também preciso pegar o corpo. Não preciso, não? Vamos lá. Arrasta para cá. Ah, sim, 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 sim. Deixa o corpo aqui. Tcherto, tcherto. Ok. Assim a gente vai aprendendo, gente. A gente vai aprendendo. É muito legal esse jogo. Tô gostando! Adoro jogo de estratégia. Eu só não sei como é que a gente vai se virar. assim, tipo, sem arma nenhuma, né? Ai, Jesus! Ok. Jogamos a isca. O que será que é? Hum, vamos conferir. Ele nem viu a gente! É que eu acho que está muito escuro. Muito da noite. E, entendeu? Onde é que tu está indo, meu filho? Volta! Volta! Que isso? Não! Apertei no botão errado. Jesus amado. Tá, tá, tá. Tamo conseguindo. Ainda tamo vivo. Isso é muito bom, gente. Ok. E agora? O que eu preciso fazer? Agora a barra tá limpa pro Manfred me seguir. Show. Só que temos um problema. Temos dois agora ao invés de um. Só que o Ewald acha que consegue derrotar eles numa única tacada. Ou melhor, numa única garrafada. Então, eu vou clicar assim. E vamos ver aqui o que vai acontecer. Não, pera lá, pera lá. Tem um cara lá em cima. Ele vai ver você. Calma, Ewald. Eu posso escalar. Eu sou bom em escalar. Tá, né? Boa sorte. Então, temos que levar o Manfred lá pra cima. Então, a gente seleciona no Manfred e manda ele subir. Ah, o senhor Manfred tem uma sequinha, sensei. Ok. Vamos enxergar aqui melhorzinho. Cara, eu tô adorando os gráficos. Muito show. É uma pena que é tudo muito escuro, né? Mas na edição pra vocês, espero que esteja dando pra enxergar melhor, gente. Olha a faca! Caiu! Caiu! Ok, ok. Agora está tudo seguro. Vamos mudar de novo para o Ewald. E temos que selecionar a opção de briga e não de jogar garrafinha. Tá. Tô sacando tudo. Tô sacando. E eu vou entrar numa briga com eles. Ai, Jesus amado. Tomara que dê tudo certo. Uou! Ele tacou a garrafa num e socou o outro. Tá, né? Tá. Ok. Aqui a gente rotaciona a câmera. A gente tá prendendo tudo. Temos que fazer o Manfred descer. Manfred, barra tá limpa, clear, clear, roger, roger. Só vem. Só vem, meu filho. Só vem. Ok. Tamo descendo aqui. E vamos ver aonde mais a gente precisa vir. Gente, a gente tem que vir pra cá. Pera lá. Agora acabaram as garrafas, né? Então, o Manfred tá dizendo que ele tem um relógio no bolso. E ele precisa tacar esse relógio pra poder, então, chamar a atenção desses outros oficiais. Mas eu preciso tirar o relógio aqui, gente. Acho que eu não vou conseguir chegar nunca. Isso sim. Vou vir pra cá com o Manfred, tá? Deixa eu tentar rotacionar aqui melhor a câmera. Ele quer que eu jogue o relógio de lá. Ok. A gente é ninja, então. A gente vai jogar o relógio. Vai jogar o relógio pela cerca. Show de bola. Edward, é sua vez. Venha cá. E ó. Ai, Jesus. Ele tá vindo. Ele tá vindo! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai lá, Edward. Uou. Boa noite, Cinderela. Ok. Tem algumas armas e algumas coisas que a gente faz que causam mais barulhos ou menos barulhos do que as outras. E a gente consegue perceber por uma linhazinha branca, sabe? Tipo, a faca, ela faz muito mais estardalhaço. Então, a gente tem que ir, acho que, socando a galerinha. Eu preciso que o Manfred pegue de novo o reloginho aqui. Porque agora a gente precisa dar um jeito de chamar a atenção desses outros tios. Daí, numa dessas, eu tento... Hum... Ou eu jogo o relógio. De repente, eu acho que eu... Isso. Eu acho que eu vou jogar o relógio pra chamar a atenção desse tiozinho aqui. Chego com o Edward, dando um soco. E corto a garganta do outro com o Manfred. Será, gente? Vamos tentar? Vamos ver. Vai lá. Ah! Não! Não deu certo! Vai! Rápido! Oh, my gosh! Não! Não, não, não! Não, 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 não foi uma boa estratégia. Seguinte, eu vou tentar pela última vez, porque eu acho que a estratégia é ação em conjunta, gente. Não é possível. Só que eu vou ter que ser muito rápida. Ai, meu senhor amado. Tá, eu vou clicar aqui no F1. Vamos colocar aqui. Aqui. Ai, é muito rápido! Vai! Acho que foi. Acho que foi! Foi! Gol! Mas, gente, como é que eu fiz da primeira vez? O que que deu de errada na primeira vez? Tá, agora a gente primeiro precisa atrair de novo o outro coleguinha com o relógio. Got it. Vou que... Ok. Vai lá, 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 vai lá. E, volt, vai lá, meu filho, vai lá. Você com seu belo punho peludo. Ah! Meu Deus, não! Não! Oh, não! Oh, não! Oh, não, 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 não. Morri! É, gente, esse negócio vai demorar muito mais do que eu tinha imaginado. Então, se vocês quiserem saber como é que essa história de guerra termina, vocês comprem o jogo na Steam, joguem em casa e digam pra mim se conseguiram passar dessa fase. Porque eu não consegui. Será que o Junior ia se sair melhor do que eu? Gostaram do vídeo de hoje? Ficaram tão tensos quanto eu? Deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar um emoji secreto de garrafa nos comentários. Ou de relógio! Ou de punho! Sei lá, galera. Torçam aí pelo Evold, pelo Manfred, porque afinal, eles desertaram e eles decidiram fazer o que é certo. Mesmo que isso lhes custasse a vida!